Agora fudeu novinha Agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou comer sem camisinha Vou empurrar sem camisinha Vou empurrar sem camisinha Vem socar na minha chequinha Vem socar na minha chequinha Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Da sua de chota na gente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Da sua de chota na gente A sapinha tá mandando pra mim na experiência Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Da sua de chota na gente Agora fudeu novinha Agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou comer sem camisinha Vou comer sem camisinha Vou empurrar sem camisinha Vem socar na minha chequinha Vem socar na minha chequinha Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Da sua de chota na gente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Da sua de chota na gente A sapinha tá mandando pra mim na experiência Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Da sua de chota na gente Fica, 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 do teu encaixe E cai, e cai, e cai, e cai, e cai de quadro que eu encaixo